Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou eu de volta aqui para mais uma dica da OAB, primeira fase em Direito Processual Civil. Todos já me conhecem, sou a professora Nelize Muniz. Também estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vocês podem ir lá no fórum de dúvidas que a professora está à disposição de vocês. Como todos nós aqui da equipe do Gran Curso Online, nosso projeto Exame de Ordem. Muito bem, a nossa dica de hoje é sobre o valor da causa, que envolve contestação e aqui na questão que eu trouxe também um pouquinho da reconvenção. Então vocês vejam como é amplo. Eu quero que vocês observem como a Fundação tem trazido essas questões. É a letra da lei. Quando ela mistura, ela mistura um pedaço de um artigo, do outro e do outro. E faz o quê? Uma questão interdisciplinar. Mas tudo letra da lei. Então vocês continuem sempre em todos os lugares que vocês estiverem. Que tenham um tempinho. Estejam sempre com o código de vocês ao lado e vão lendo os artigos. É lógico, não basta ler. Vocês têm que ler e entender. Então qualquer dúvida, vocês vão no código comentado. Qualquer dúvida, vocês têm aqui toda a nossa equipe. Qualquer dúvida, quanto estamos trazendo para vocês, vamos para o fórum de dúvidas. Porque todos vocês, junto conosco aqui do Gran Curso Online, vão tirar o quê? A carteirinha vermelha. Vamos para a nossa dica de hoje? Vamos nós. Muito bem, vamos falar do valor da causa. Como sempre, o que a gente vai fazer? Eu vou ler a questão com vocês. Vocês vão dar um pause. Vão resolver a questão. E depois vocês voltam comigo, que eu vou estar explicando a legislação referente, sempre referente, somente à questão. Ok? E depois eu trago ela resolvida com os comentários. Vamos juntos. Davi ajuizou a ação em face de Heitor. Temos uma ação aqui. Isso aqui é para vocês irem marcando, sempre quando vocês estão fazendo uma questão. Cumulando pedido de cobrança. Tem uma acumulação de pedido aqui. No valor de R$ 70 mil. E pedido indenizatório no valor de R$ 30 mil. Então, se ele acumulou, a gente já soma aqui, porque a gente não sabe qual é a questão. Quando cumula, R$ 100 mil. Já deixa aqui, reservado. Ultrapassada a fase inicial conciliatória. Quer dizer, ultrapassou. Está dizendo que não teve. Heitor apresentou contestação. Contendo vários fundamentos. Dentre eles, preliminar. Aqui uma preliminar de contestação. De quê? De impugnação ao valor da causa. O juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo. Com base no caso apresentado. A sinalha afirmativa correta. Marquem sempre. A. E. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião do proferimento da sentença de mérito. E. A decisão que rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa é classificada como decisão interlocutória, contra a qual, em hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser interposto, desde logo, o agravo de instrumento. Vamos lá, gente. Vamos à legislação. Bom, lá no artigo 292 do Código de Processo Civil, no CAPT, ele diz O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será. O que é interessante aqui? Ele está dizendo explicitamente, para vocês não esquecerem, quando forem apresentar uma reconvenção, ela tem valor de causa. Além da petição inicial, a reconvenção terá que ter um valor da causa. E lembre-se também, uma dica dentro de outra dica, a toda causa sempre será atribuído um valor, mesmo que ela não tenha o quê? Valor econômico. Como assim, professora? Você vai ajuizar uma ação de investigação de paternidade, ou negativa de paternidade. Tem valor? Não tem, ela não tem valor econômico, mas você tem que auferir um valor a ela. É quando vocês costumam, geralmente nós, advogados, costumamos colocar o quê? Um salário mínimo. Tá bom? Não pode deixar de ter valor de causa. Ok? Então vamos lá. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será? Aí lá no inciso 6, ele diz, na ação em que há acumulação de pedidos, ó, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Artigo 293. O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão e o juiz decidirá a respeito impondo, se for o caso, a complementação das custas. Lembrem-se, a impugnação ao valor da causa é uma preliminar, tá? Não há que se falar em fazer um incidente em outro processo, não. É no mesmo processo, no momento da contestação, em sede de preliminar de contestação, que o réu, tá? Vai impugnar se ele não concordar com o valor da causa. Beleza? Vamos nós. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Gente, esse artigo diz o seguinte. Incumbe ao réu, antes de adentrar ao mérito, de trazer seus fundamentos na contestação, no mérito, se houver, se for o caso da petição inicial ter alguma preliminar que o réu quer arguir, antes de discutir o mérito, ele vai trazer o quê? Ele vai apresentar, vai arguir as suas preliminares na contestação. Ok? Vamos nós. Então, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Em sede preliminar de contestação, lá no inciso 3 diz, incorreção ao valor da causa. Quero lembrar a vocês que eu trago aqui somente referente à nossa questão, que nós estamos aqui na nossa dica. Ok? É claro que há outros incisos e todos os incisos referentes ao artigo 337 são as preliminares que podem ser arguídas em sede de contestação. Tudo bem? Vamos nós. Artigo 1009. Dar sentença cabe apelação. Essa é a regra. No parágrafo 1º diz, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contras-razões. Esse parágrafo 1º é bem simples, gente. Lá no artigo 1.015 vem um rol taxativo quando caberá a interposição de agravo de instrumento. Vou ler para vocês ele aqui já já. Quando você tem uma questão que não foi decidida, que o juiz não decidiu, não era uma decisão interlocutória, então na fase de conhecimento não houve a decisão sobre essa questão. Você vai arguí-la aonde? Depois da sentença, no recurso de apelação, em sede de preliminar de apelação. Ok? Porque antes nós tínhamos o agravo retido, não temos mais, agora se resolve tudo na apelação. Ok? Continuando. 1.015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, sobre, gente, rol taxativo, tá? Não está aqui, vocês vão ter que arguir em sede de preliminar no recurso de apelação. Que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posto de documento ou coisa, exclusão de lites consórcio, rejeição do pedido de limitação do lites consórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos, à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. O 12 foi vetado e o 13 diz, outros casos expressamente referidos em lei. Já falo disso aqui. Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Olha, eu vou dar uma outra dica dentro desta dica aqui para vocês. Esse parágrafo único, ele mexeira à questão certa na primeira fase da OAB. Ok? Me mexeira a ser uma questão certa. Todos que eu estou trazendo, mas como esse está dentro de uma questão, é uma outra dica para vocês. Forte indícios que venha a cair esse parágrafo único. E falando aqui para vocês do inciso 13, que fala em outros casos expressamente previstos em lei, vai estar expressamente, vai estar expresso, que nesse caso caberá interposição de agravo de instrumento. Vai estar expresso para vocês. Vocês não vão ter que ficar adivinhando, nem ter dificuldade. Ok? Vamos nós. Agora vamos ao resultado da questão. Bom, portanto, se Davi ajuizou uma ação em face de Heitor, acumulando pedido de cobrança no valor de R$ 70 mil, e pedido indenizatório de dano material no valor de R$ 30 mil, e ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou contestação que continham vários fundamentos, dentre eles preliminar de impugnação ao valor da causa, o juiz proferiu uma decisão saneadora rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do feito, com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da causa, erradíssima, é em sede preliminar. A resposta está incorreta, pois nos termos do artigo 293 CAPS, do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa. B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, em suas razões recursais, de eventual apelação. Corretíssimo! Pois nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão ao seu respeito não comportar agravo instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Gente, não faz parte do rol do artigo 115. Portanto, aqui vai ser o quê? Preliminar de apelação. Ok? Vamos lá. C. O valor da causa deverá ser R$ 70 mil, pois existem pedidos cumulativos. Claro que está incorreta, porque se cumula soma, nos termos do artigo 292, inciso 6 do CPC, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia corresponderá à soma dos valores de todos eles. E, portanto, na questão, o valor da causa seria R$ 100 mil, R$ 70 mais 30. D. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião do proferimento da sentença de mérito. Gente, está incorreto. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, o réu poderá contestar o valor da causa em preliminar de contestação. E, portanto, como aduz o artigo 337, inciso 3 do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito na contestação, alegar como preliminar a incorreção ao valor da causa. E. A decisão que rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa é classificada como decisão interlocutória, contra a qual, em hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser interposto, desde logo, o agravo de instrumento. Está erradíssima. Aí eu trouxe para vocês. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão contidas aonde? No artigo 1015. Já lemos. As decisões interlocutórias que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, como é o caso da que se rejeita a impugnação ao valor da causa, não são consideradas irrecorríveis. Portanto, após a sentença, essas decisões que não se sujeitam à preclusão podem ser impugnadas por meio do recurso de apelação, aonde? Em sede de preliminar de apelação. Nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Conforme trago aqui, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportará grave instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final ou nas contras-razões. Gente, desejo a vocês bons estudos. Até a nossa próxima dica. Não esqueça que estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.